Estes são os resultados referentes à décima classe do ensino secundário geral, afixadas nas vitrinas de muitas escolas secundárias do nosso país. Sob total vigilância, estes alunos foram submetidos a estas provas para testar o nível de conhecimentos adquiridos ao ponto de transitarem a fase seguinte. Porém, saídos dos resultados, nem todos os alunos se encontram felizes, pois, segundo os mesmos, muitos deles terão de se submeter aos exames da segunda época. Não foram agradáveis para ninguém. Por exemplo, eu só passei três disciplinas, e sumei disciplinas básicas. Eu contava que português, eu fiz que eu ia passar português, mas português, vi que não passei e não dei mais nada, só tenho a lamentar, não dei mais nada a dizer. Eu tenho só a lamentar dessas notas aqui, que ninguém ficou satisfeito aqui na escola. Há quatro péssimos, porque muitos foram reprovados, muitos foram reprovados. Então, acho que lá para uns 50, acho que passaram no chão aqui, então, um resultado muito negativo. E eu achei que os exames eram fáceis, né? Mas nós não conseguimos alcançar até termos a nota máxima que queriam para dar 10. Por isso, acho que houve muita reprovação, muitos vão à segunda época. E o pior de tudo, há que acho que vão, que só vão a tudo, e não conseguiram praticamente fazer nada. Então, eu apelava à direção da cidade, ao ministro da educação, assim, para que fizesse mais exames, mais fáceis, assim, para o alcance dos alunos, porque não é normal um aluno ir a tudo à segunda época. Praticamente, é como se fosse uma primeira época, não fez nada da segunda época. Não em que os alunos não se esforçam, se esforçam, mas, às vezes, há exames difíceis, há exames que deu, como, por exemplo, história. História não foi tão difícil, mas foi um pouco complicado. Por isso, eu apelava aos que têm direito de fazer isso. Não dificultar muito mais, porque estamos a chumbar, estamos a chumbar, assim, já apelava-se muito. Eu achei horrível. Sabe por que, hoje, há uma pauta, ninguém passou. Há alunos que só conseguiram passar uma disciplina, alunos que estavam a fazer oito disciplinas. Isso é muito triste, muito triste. Eu estava a fazer a secção de ciências, consegui passar duas disciplinas e duas terei que fazer a segunda época. Mas, estou muito triste com esses resultados. Não. Digamos que foram péssimos, porque por onde eu passei, na Escola da Liberdade, também não foram nada bons. Aqui também não foram bons. Mas, também, digamos que eu não gostei, porque não consegui alcançar os meus objetivos. Eu contava em passar uma secção, mas não consegui. Só consegui passar duas disciplinas, que é muito triste. Fiquei muito triste, mas eu disse. É bom pôr a minha cabeça no lugar, estudar, para poder fazer bem os exames. Segundo os mesmos, nem tudo se encontra perdido. Prometem mais trabalho para passarem os exames da segunda época. Poder, para que, pelo menos, consigam uma secção que é de letras. Ciências, eu admito que é difícil, mas que consigam letras, pelo menos, né? É para que não se desesperem, força. Está aí a segunda época. Nada está perdido. Nós ainda podemos passar de classe. Eu conto estar aproximando na manhã, para fazer décima primeira. Acho que tudo vai curar bem. Dar a força a todos. O fato deles, alguns, terem chumbado a tudo, não quer dizer que está tudo perdido. Ainda temos a segunda época, que é uma chance, mas não estudarmos e para fazer a segunda época. E eu vou dar um exemplo. Vamos estudar, colegas. Nós ainda não chumbamos. Eu espero estudar, estudar o que possa passar. E espero sair daqui da escola e que entrar muito tempo. Prefira-se que os exames para a segunda época estão marcados para breve. A equipa do Tela Júnior deseja, desde então, mais empenho e mais estudos, para se poderem ultrapassar todas as barreiras encontradas na primeira época. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.